Que bom ter você aqui! Eu sou a professora Gisele e nesse vídeo você vai entender tudo o que precisa sobre velocidade média. Primeiro, vamos lembrar o que é razão. Razão é o quociente, é uma divisão entre dois números, mas além disso pode ter vários outros significados. E a velocidade média é um tipo de razão. Então, é o quociente entre duas grandezas que são distância e tempo. Velocidade média, então, é a razão, é a divisão entre uma determinada distância e o tempo utilizado para percorrê-la. E aí, de forma simples, eu escrevi aqui que velocidade média é igual à distância total sob o tempo gasto. E a unidade de medida utilizada para o cálculo da velocidade média é quilômetro por hora ou então metro por segundo. Então, a sua distância tem que estar em quilômetros e o tempo em horas, para você poder realizar a divisão e aí obter a velocidade em quilômetros por hora. Ou então, a distância tem que estar em metros e o tempo em segundos, para que você realize a divisão e encontre a velocidade em metros por segundo. Se não estiver dessa maneira, quilômetros com hora e metro com segundo, você vai ter que realizar transformações entre as unidades de medidas antes de efetuar a velocidade, o cálculo da velocidade. Então, vamos ver como funciona isso aqui em alguns exemplos. Um trem percorre a distância de 453 quilômetros em seis horas. Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Então, vamos lembrar que a velocidade média, aqui eu vou representar por VM, é a distância total, dividido pelo tempo gasto, né? Para percorrê-la. Então, a distância aqui que o trem percorreu foi de 453 quilômetros e o tempo gasto foi de seis horas. Observe que a velocidade média, ela é dada sempre em quilômetros por hora ou metros por segundo. Aqui, já temos aqui quilômetros e horas. Então, tudo bem, não é necessário realizar nenhuma transformação com esses números. Vamos simplesmente dividir. 453 dividido por 6. 45 dividido por 6 dá 7. 6 vezes 7, 42. Para 45, 3. Abaixo 3. 33 por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Para 33, 3. Agora, eu tenho que acrescentar um zero e uma vírgula aqui no quociente. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, eu descobri a velocidade média desse trem. Foi de 75,5 quilômetros por hora. A cada hora, ele percorreu, em média, essa distância de 75,5 quilômetros por hora. Vamos agora para mais um exemplo. Percorri 320 quilômetros em 4 horas. Qual foi a velocidade média do carro nesse percurso? Então, vou colocar aqui, velocidade média vai ser igual à distância, que é de 320, está em quilômetros direitinho, dividido pelo tempo, que são 4 horas. Então, olha, a distância está em quilômetros e o tempo está em horas. Ótimo! Eu já posso efetuar essa divisão. Bom, 32 dividido por 4 dá 8. Então, é só acrescentar o zerinho. 80, 80, né? 80 quilômetros por hora. Significa que, em média, eu percorri 80 quilômetros a cada hora. Vamos agora para mais um exemplo. Calcule a velocidade média para esses percursos. Na letra A, 13 quilômetros percorridos a pé em 2 horas. Então, eu tenho aqui a distância e aqui o tempo. A distância está em quilômetros e o tempo em horas. Então, está ok. Eu posso calcular a velocidade média dividindo a distância pelo tempo. 13 dividido por 2. Aqui, ó, 6. 2 vezes 6, 12, para 13, 1. Coloco um zero aqui, uma vírgula no quociente. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. E sobra nada. Então, a velocidade média foi de 6,5 quilômetros, 6,5 quilômetros por hora, né? A cada hora, em média, foram percorridos 6,5 quilômetros. Vamos agora para um exemplo onde o tempo não está em horas e aí nós teremos que fazer uma transformação entre as unidades de medida. Letra B, 6 quilômetros percorridos de bicicleta em 15 minutos. Então, aqui eu estou vendo que a distância está em quilômetros, mas o tempo não está em horas, está em minutos. Então, eu terei que fazer essa transformação de minutos para horas. Vamos fazer uma comparação aqui desses 15 minutos. Nós sabemos que uma hora tem 60 minutos. Então, nós vamos escrever uma fração, né? Lembrando que fração, o denominador representa sempre o total. Então, uma hora tem um total de 60 minutos. E eu estou me referindo aqui a 15 minutos. Então, essa fração é a fração que representa 15 minutos, né? No total de uma hora. 15 e 60 avos. Eu tenho como simplificar essa fração, né? 15 e 60, eu posso dividir por 15 tanto o numerador quanto o denominador. Vai ficar 1 quarto. E 1 quarto também dá ainda para escrever na forma de número decimal facilmente, dividindo 1 por 4, que dá 0,25. Para quem não consegue, não lembra, né? Só fazer a continha de divisão mesmo, olha. Eu acrescento um 0 aqui, um 0,10 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Acrescento outro 0. 20 dividido por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Então, 0,25 horas. Eu escrevi os 15 minutos em forma de número decimal e transformando aqui para horas, né? A partir de uma fração, comparando com o total de minutos que existe em uma hora. Então, agora sim eu vou conseguir calcular a velocidade média, que é a distância percorrida em quilômetros, sobre o tempo, que é 0,25 em horas. Então, eu fiquei com 6 dividido por 0,25. E como que eu faço essa divisão? Aí é uma divisão envolvendo o número decimal. O ideal é igualar o número de casas depois da vírgula, antes de efetuar a divisão. Então, eu coloquei 1,00 aqui para ficar com duas casas, assim como no divisor. Depois eu apago a vírgula e faço a divisão normalmente. Então, ficou 600 dividido por 25. Eu abaixo 60 por 25, dá 2. 2 vezes 25, 50. Para 60, 10. Abaixo 0. 100 dividido por 25, dá 4. 4 vezes 25, 100. Para 100, nada. Então, a velocidade média deu 24 quilômetros por hora. Então, a cada hora são 24 quilômetros em média percorridos de bicicleta. Então, agora vamos para a letra C, o último exemplo. C, 315 quilômetros percorridos de automóvel em 3, 1,5 horas. A distância aqui está em quilômetros e o tempo está em horas. Porém, tem uma fração. E aí, na hora de calcular a velocidade média, é interessante que não tem a fração, né? Fica mais fácil você trabalhar com um número inteiro ou um número decimal. Então, isso aqui é um número misto, 3, 1,5. Eu vou escrever esse número primeiro na forma decimal. Bom, antes de escrever na forma decimal, eu vou transformar esse número misto em fração imprópria. E como que eu faço isso? Eu multiplico o denominador pelo número inteiro e depois eu somo com o numerador. 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E o denominador, eu vou repetir, 7,5. E 7,5, para transformar para decimal, é só eu dividir 7 por 2. 7 por 2 dá 3. 2 vezes 3, 6, sobra 1. Coloco um zero aqui, uma vírgula no quociente. 10 por 2 dá 5, 2 vezes 5 dá 10, para 10 nada. Então, 3,5 horas. Agora sim, eu vou conseguir montar a fração aqui com a distância, que é de 315 quilômetros, e o tempo em horas, que é 3,5. E aí, eu caio novamente numa divisão envolvendo o número decimal. Eu vou usar o mesmo raciocínio do que eu usei na letra B. Eu vou igualar o número de casas decimais, acrescentando zeros. Então, o 315 é o número inteiro. Eu vou colocar o vírgula zero nele aqui, para ele ficar com uma casinha depois da vírgula, assim como o divisor, que também tem uma casa depois da vírgula. Feito isso, eu apago a vírgula e faço a divisão. Então, eu fiquei com 3.150 dividido por 35. Vou pegar o 315 primeiro, dividindo por 35 dá 9. 9 vezes 35 dá 315, para 315, zero. Esse outro zero aqui que eu vou abaixar, vem direto para o quociente. Então, deu 90. A velocidade média, então, deu 90 quilômetros por hora. Aqui era em horas, né? Então, a cada hora, 90 quilômetros foram percorridos em média. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da explicação. Se você gostou, clica no gostei e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Bons estudos e até a próxima aula! Bons estudos e até a próxima aula!